Olha só, gente, já marquei aqui, ó, a altura que eu vou querer o meu projeto. Eu tinha feito, não sei se eu vou postar primeiro isso aqui, ou o outro, que é o porta-prendedores. Depois, achei muito parecido com a maleta. Não é maleta, não, porta... Parafuso, né, gente, que é artesã, sempre usa. Vou deixar mais alto esse pote, sempre usa bastante parafusos, porcas, essas coisas. Então, a gente deixa, né, ali, e eu resolvi fazer esse daqui pra gente colocar dentro. Deixa eu deixar mais altinha essa, ó, deixa eu deixar mais aqui assim. Marquei ali, tá mais altinha um pouquinho. Ó, esse é o coste, bem facinho de ser feito. Vem por aqui, né, fiz esse molde aí usando uma folha de revista. A gente vem aqui assim, ó. E ainda vai sobrar, é, embalagem pra gente fazer também flores ou borboleta, né? Ainda vai sobrar bastante coisa. E é um vídeo rápido também, porque é bem facinho esse projeto, né, de criação aqui pra gente fazer. E é muito útil também, gente. E se for muitos materiais que você tiver diferente, você pode estar fazendo vários desses, né, cada um com o nome, um pra porta, um pra parafuso, né? Fica muito legal. Eu fiz pra colocar prendedores de roupa. Aí, peguei... Se não, vou fazer um pra colocar meus parafusos que ficam ali. Você pode estar cortando com a tesoura, só que a tesoura, gente, não deixa bem cortadinho, né? Cortar mais alto um pouquinho. Vou tirar essa parte toda. Já tirei, agora eu vou só ajeitar, ó, os cantinhos que não ficaram com corte bom. Vocês vão amar aqui o resultado final. Meu cachorro espirrando aí é o cheiro da garrafa. Ele gosta de ficar aqui de baixo. Mas fica assim, espirrando. Essa garrafa, ela é de desinfetante muito cheiroso, que chega a ser gasturento. Agora eu vou só limpar pra poder a gente finalizar. Já limpei aí, ó. E não precisar de um pedacinho de cabo de vassoura pra gente colocar aqui, ó. Ó. Poder a gente segurar. E pra ficar seguro, vamos usar prego. Pode ser parafuso, mas eu vou colocar esse prego aqui, ó. Chama prego de ripa. Só que aqui não tem como eu colocar. Eu vou bater ali, ó. Vai colocar aqui assim, ó. E vai bater dos dois lados. Pronto, gente, olha. Coloquei aqui. Ficou assim, ó. Olha como ficou ótimo pra gente colocar nossos pregos e parafuso, né? Eu cortei outro pedaço, ó, daqui. Pra gente colocar aqui. Olha o nome. Tá procurando aqui uma paneta. Já fiz aqui o nome, gente, parafusos. Aí, coloco aqui com cervejo. Ó, o percervejo. E aqui a gente vai colocar nossas ferramentas, né? Nossos parafusos e outras coisas. A gente, parafuso aqui pra aproveitar. Pra nem ficar jogado. Tava no baldinho, a gente coloca lá dentro. Então, parafuso velho, parafuso novo, tudo junto aqui. Ó. E agora, tá tudo aqui organizado, ó. E a gente pode fazer um pra pregos, pra porcas, pra martelo. Olha só. E não fica frágil. De jeito nenhum. E esse restante aqui, ó. E eu vou aproveitar ainda. Aqui dá pra gente cortar borboletas, flores, tá? Essas tags, né? Que eu cortei com o pedaço que eu tirei daqui. Então, a gente não joga fora. Se você não quer guardar a peça assim, porque é bom ocupar espaço. Você já tira esse pedaço, que é o que a gente vai usar. A tampa a gente junta num saco das tampas, pra doar. E aqui ainda dá pra fazer um puxador também, né? Você coloca numa talbinha, uma tábua, né? Você vem cortando aqui, ó. E faz um puxador. Aliás, um gancho pra colocar coisas, ó. Você parafusa numa madeira. Corta aqui assim. E ainda aproveita quase tudo, pra não dar pra fazer flores e tudo mais. E é isso. Nosso projeto de hoje. E olha só, a gente tá aqui. Tirei os parafusos, né? Pra gente ver melhor aí. E é uma ideia, gente, bem simples. E dá pra você organizar isso. Mas, mil Deus, tem muitas mulheres que trabalham ainda usando essas coisas pequenas, né? Parafusos essas coisas, né? Eu tenho as minhas coisas de ferramenta aqui. Pra quando eu precisar, tô sempre usando. Então, é boa essa ideia pra você deixar lá organizado em algum lugar. E a gente tá aproveitando aí. Eu fiz também um parecido com esse pra colocar prendedores de roupa. Foi bem simples também, como esse aí. Mas, não deixe de ser uma dica legal e útil, né? E é isso. Se você não conhece o canal, o canal é de reciclagem. Que eu ensino você a reciclar a embalagem e transformar, gente. É isso aí, meus amores. Se você não for inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. Aqui tem vídeo todo dia de reciclagem. Que todo dia eu ensino você a transformar a embalagem. Então, se inscreve, ativa o sininho pra poder receber as notificações diárias, tá? Beijo no coração. Fiquem com Deus, tá? Você que vai chegar hoje e todos os meus inscritos aí, fiéis. Beijo, gente. Tchau, tchau.